Capítulo 13 A Igreja do Ocidente Muitos motivos atuavam na mente do Sadhu, tendentes a levá-lo ao Ocidente. Sempre desejaram conhecer a Palestina. Palmilhar as estradas por onde Cristo andara chegou a ser, para aquele imitador literal de Cristo, quase uma obsessão. Fizeram anteriormente uma tentativa de embarcar para a Palestina, mas não lhe foram concedidos passaporte. Amigos mais práticos nos meandros da burocracia afirmaram-lhe que seria fácil obter passaporte para a Inglaterra e dali para a Palestina. Além disso, dizia-se que a Igreja do Ocidente renegará Cristo, prostrando-se ante Mamon, e ele desejava verificar por si mesmo a realidade. Era também necessário que o Oriente cristão fizesse ouvir sua voz para contrabalançar o efeito do ensino dos suames, que espalhavam doutrinas teosóficas nos países ocidentais com facilidade resultante em parte do encanto que o Oriente sempre conservou aos nossos olhos de gente prática ou pretensamente prática. Já havia feito referências a esse projeto de viagem, em palestra com amigos, mas as referências tinham sido muito vagas e imprecisas. Um dia, quando orava, veio-lhe a consciência de que devia estender sua mensagem ao Ocidente. O velho Cher Singh, cientificado do desejo do filho, com prazer retirou de seus cofres o dinheiro necessário para a viagem. E assim, quase repentinamente, o Sadhu Sundar Singh partiu de Bombayim, em janeiro de 1920, a bordo do City of Cairo, com o propósito de pregar no Ocidente. Os amigos, aturdidos, mal tiveram tempo de pensar em programa de trabalhos ou em apresentações. As cartas que enviaram à Inglaterra saíram depois do vapor que o levava. Sem dinheiro na bolsa, sem programa definido, com dois ou três antigos missionários a quem conheceram na Índia como únicos amigos na Inglaterra, sem meios de ganhar a vida, esse estranho pregador tomou o rumo das terras onde a língua humana possui som metálico. Tão despreocupado do próprio sustento como as aves do céu ou como os lírios do campo. Essa viagem fez época no mundo cristão ocidental. Os grandes templos da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, dos Estados Unidos e da Austrália foram pequenos para conter as multidões que o procuravam. Houve ocasião em que teve de repetir o sermão ante nova massa humana depois que o primeiro auditório se retirara. Os jornais das maiores cidades do mundo lhe consagraram as melhores páginas, noticiaram seu trabalho e lhe pediram opiniões em entrevistas disputadas. Os grandes pregadores do Ocidente cederam-lhe seus púlpitos e o apresentaram ao povo. Contudo, o homem assim incensado completou apenas 31 anos de idade ao encerrar a volta ao globo quando se detinha na cidade australiana de Adelaide. Pregara quase diariamente durante nove meses, às vezes duas vezes por dia, e mesmo a bordo, em língua estrangeira, visto que falara em inglês e a povos estranhos. Havia em Sundar Singh qualidades que obrigatoriamente encantariam os anglo-saxões. Era um homem bravo, sadio, simpático e idealista. Seu vulto atraía imediatamente. A very striking figure, repetiu Stanley Jones quatro vezes, com a saudade boiando nos olhos azuis quando palestrou comigo a respeito do sadhu. Um homem que havia sofrido e estava pronto a sofrer ainda por sua religião, obrigatoriamente conquistaria o coração dos descendentes dos pais peregrinos e dos covenanters. São geralmente as pequeninas fraquezas ou as qualidades menores e menos importantes do grande homem as que primeiro nos impressionam. Deu-se tal com o sadhu. Os jornais da época anotavam insistentemente o embaraço com que ele exibia nas ruas movimentadas de Londres, de Birmingham, de Glasgow, de Nova York, São Francisco ou Melbourne, o seu longo vestido amarelo de sadhu e seus pés descalços, sob os olhos pasmados e incomodativos dos transeuntes. Ou insistiam em seu desejo de andar descalço no asfalto londrino, somente cedendo à necessidade de calçar sandálias, quando lhe observavam que iria causar transtorno aos donos de casa, entrando pela sala com os pés úmidos ou poentos e manchando o assoalho. Um perigo inexistente no Tibete, onde o chão batido das casinholas não se ressentia do contato de seus pés calejados. Não apreciava os transportes coletivos, nos quais o homem se abandona passivamente à iniciativa do motorista ou do motorneiro e, por isso, sempre que podia, caminhava a pé. Hóspede gentil e amável, acomodado a tudo, de palestra viva e simples, temperada de bom humor. Em Birmingham, visitou uma fábrica de chocolate e perguntaram-lhe mais tarde se ele se divertira. Eu me diverti, mas creio que as moças e os homens de lá se divertiram muito mais, só de me olhar. E por que não cobrou o espetáculo? Cobrei, mas pagaram com chocolate e fiquei de tal maneira que nem jantar pude. Em outra ocasião, uma senhora ingenuamente lhe perguntou se, nas estradas de ferro indianas, não havia muito perigo de serpentes. Não, minha senhora, respondeu. As serpentes da Índia não viajam, nem de primeira, nem de segunda classe. E deu gostosa gargalhada, sendo acompanhado pelos demais e pela própria vítima. Entre os aspectos da personalidade do sadhu, que cavaram o mais profundo sulco na alma cristã do ocidente, convém destacar três. O universalismo de sua religião, seu conceito de sofrimento e sua semelhança espiritual e física com Cristo, de conformidade com a figura que de Cristo compôs nossa imaginação. Dividido em grupos eclesiásticos que se guerreiam surda ou abertamente, o cristianismo ocidental nunca perdeu, contudo, a sede de unidade cristã, daquela unidade que cumpre a prece de Cristo e que essencialmente existe, visto que a igreja é o corpo de Cristo. A expressão orgânica e organizada dessa unidade tem sido prejudicada por vários fatores. Por isso mesmo, a alma cristã recebeu alvoroçada a mensagem de um cristão que, respeitando embora a autoridade eclesiástica, não conhecia denominações cristãs, mas Igreja de Cristo, e se sentia tão à vontade entre batistas como entre congregacionais ou anglicanos ou presbiterianos. Desse ecumenismo do sadhu, que respondia ao anseio de milhões no mundo todo, surgiram resultados inesperados. Em Melbourne, pregava ele na igreja congregacional, auditório ansioso, recinto repleto. Sobem ao púlpito o pregador, o pastor e uma pessoa a mais. Sussurro de surpresa no auditório, que arregala os olhos incrédulo, é que vai presidir a reunião o bispo anglicano, e nunca nessa cidade um bispo anglicano condescenderá em presidir, ou mesmo em tomar parte como simples ouvinte em reunião de igreja não conformista. Verificou-se também, num cristianismo em que se ensinava a resignação ao sofrimento por amor de Cristo, ou em que se ajeitavam as palavras de Cristo a respeito da cruz, para adaptá-las a uma vida mole e de religiosidade barata, que o sadhu não se conformava com o sofrimento, propriamente. Tinha prazer nele. Isso soava como paradoxo aos ouvidos de uma civilização dirigida em todos os seus detalhes para a eliminação da dor e de qualquer padecimento. Ali estava um homem que caminhava conscientemente para eles, porque o suportaria no serviço de Cristo. Não se tratava de morbidez medieval, mas de um sofrimento produtivo, um martírio, se nos lembrarmos do sentido inicial da palavra grega. Já foram mencionadas várias ocasiões na vida do sadhu em que se evidenciou esta feição do seu caráter. Um de seus amigos, escrevendo mais tarde um livro de recordações referente a ele, deu-lhe este título, Sadhu Sundar Singh, o homem que se parecia com Cristo. Os repórteres que o entrevistavam imediatamente anotavam a impressão de semelhança, acentuada pelos traços nobres do rosto, pelo porte majestoso e pela bondade dos olhos negros e pensativos. Pequenos incidentes focalizavam bem essa impressão ocidental ao defrontá-lo. Certa vez, a Inglaterra prometeu uma visita e dirigiu-se na hora marcada à casa da pessoa a quem ia visitar. Atendeu a campainha uma empregada vinda poucos dias antes da aldeia. O sadhu deu seu nome e ela correu à patroa. Lá fora há um homem procurando a senhora. O nome é uma embrulhada que não se pode entender, mas o jeito dele faz pensar que bem podia ser Jesus. Em outra ocasião, hospedou-se em uma casa de um velho amigo, o qual o deixou por alguns minutos na sala em companhia de dois filhinhos gêmeos de cinco anos. Ao voltar, Sundar estava de quatro no assoalho, com as duas crianças nas costas e os três riam às gargalhadas. No dia seguinte, saíram bem cedo. Quando os meninos se levantaram, a primeira coisa que perguntaram à mãe foi Mamãe, onde é que Jesus foi? Em Lake George, nos Estados Unidos, falando a imenso auditório, teve a ouvi-lo numa das primeiras filas um menino de cerca de quatro anos, que não desviou os olhos de seu rosto durante toda a prédica. Terminando o sermão, sentou-se. E no silêncio absoluto e reverente, palpitou clara e eletrizante esta pergunta feita por uma vozinha infantil. Esse homem é Jesus? O Ocidente também o impressionou. Observou desde a Inglaterra que a nossa civilização é uma civilização dividida, que tem nome de cristã, embora seja em essência materialista. Abriga, porém, em seu seio, vigorosa comunidade cristã. A vida no lar evangélico o impressionou fortemente. Percebeu que no seio da família desaparecia o bulício da rua, sendo o lar dominado por uma paz tanto mais comovente quanto maior era o contraste com o mundo exterior. Mas apesar disso, sentiu que a Igreja do Ocidente não dedica à meditação e à comunhão com Deus o tempo necessário. Não nos esqueçamos de que, para ele, longa e ininterrupta meditação era tão vital como respirar. Quando foi obrigado a passar várias semanas pregando sem cessar e o tempo lhe faltou para a comunhão com Deus, sentiu-se asfixiado e teve de cancelar trabalhos em perspectiva a fim de passar alguns dias na presença de Deus. A 25 de setembro, desembarcou em Bombaim. Já não era apenas um entre centenas de sadus nas estradas do norte. Era uma personalidade mundial. Seu horizonte geográfico se expandira. Tinha diante de si um ministério amplo. Após algumas semanas de descanso em que escreveu sermões e meditações, tomou a vereda da montanha. Cruzou os passos sempre nevados que a ventania fustiga sem cessar e penetrou desconhecido no Tibete. A 25 de setembro de descanso em que escreveu sermões e meditações. A 25 de setembro de descanso em que escreveu sermões e meditações.